Cabo Verde faz parte dos 16 países que estão abrangidos pela ONG americana, designada por Mentors International, que atribuiu formação gratuita às pessoas mais vulneráveis com foco na redução da pobreza extrema nos países em desenvolvimento. A prestação do serviço voluntário, segundo a diretora nacional, Mónica Cardoso, é uma das condições para se beneficiar do projeto. Mentors International é uma organização filantrópica americana sem fins lucrativos, criada em meados dos anos 86 e atualmente abrange 16 países, incluindo Cabo Verde, cujas atividades iniciaram em janeiro deste ano. O foco desta organização é ajudar a combater a pobreza extrema nos países em desenvolvimento. Através da formação profissional, apoia as pessoas mais vulneráveis a atingirem o nível de autossuficiência sustentável. Tipo, é que é apenas dar algo para eu fazer e já termina, não. Eu tenho que ter uma formação, um processo de mentoria, tenho que ter um nível de autossuficiência sustentável para eu ter a própria autonomia, para uma maneira de objetivo máximo e ser de extrema pobreza. E uma maneira que Mentors International faz isso, através das pessoas de formação em capacitação técnica, em várias áreas. As pessoas selecionadas são as que possuem um baixo rendimento e, de acordo com a diretora nacional, passam por uma triagem e assinam um regulamento de que, enquanto estão a beneficiar da formação que é gratuita, devem prestar serviço voluntário. Eu tenho que ter exerce uma cidadania ativa, eu tenho que ter responsabilidade social. Então, Mentors apenas exige com que alunos façam algum serviço social. Durante quatro meses de formação lhe nanocentro, é assim que tem obrigatoriamente de prestar 40 horas de serviço social. Por exemplo, não tem uma parceria com a Câmara Municipal da Praia, na hora que tem serviços de limpeza, de plantação, de pinturas, está a contactar, onde que não está mandando as equipas de alunos lhe, vai para esse serviço. No país, o projeto ainda está centrado apenas no Conselho da Praia, mas a perspectiva é chegar a outras ilhas e conselhos para que os mais vulneráveis sejam abrangidos. A missão de Mentors mesmo é a erradicação de pobreza. Então, a hora que as pessoas entendem, por exemplo, as pessoas que têm esse próprio negócio, elas entendem, mas estão um bocadinho perdidos, porque se organizam, porque se fazem o próprio orçamento, uma coisa que consiga mais clientes, nós temos o nosso programa de mentoria, onde que nós mentores, também na terreno, na casa de pessoas que bem escrevem na nossa, é saber-lhe uma vez por semana também dar aquela mentoria. Lições de negócio em China, Mónica organiza, Mónica faz esse plano de negócios, então é muito completo. Entre várias iniciativas, Mónica Cardoso adiantou que para o próximo ano, vão introduzir o serviço de microcrédito para também apoiar as pessoas que querem ter o seu próprio negócio.